Dô oculta de Leodejária de Jesus Porque sombrio, triste, macilento, eu vejo o teu rosto? Não vês que assim aumentas o tormento do triste peito meu? Tornou-te fria, tão tristonha, em calma, alguma dor secreta? Ó, dize logo, mostra-me tua alma, eu hei de ser discreta. Feriu-te acaso algum desgosto fundo, o sofrimento, a dor? E, como a mim já te aborrece o mundo, o monstro sedutor? Não mais me ocultes o cruel motivo de tua mágoa antiga, eu saberei achar-te um lenitivo, ó minha doce amiga. www.poeteiro.com www.poeteiro.com